Hoje no rádio ouvi Nessa solidão Estou sem caminho, não tenho mais direção Volta pra mim Eu só penso em você Seja onde for o inverno ou verão Em qualquer estação vou te amar Louca por ti Eu sempre vou lembrar A nossa música Ninguém vai ocupar Nem vai tomar seu lugar Nunca que eu vou ser feliz Com você longe de mim Meu grande amor Que me deixou Nessa solidão Estou sem caminho, não tenho mais direção Volta pra mim Eu só penso em você Seja onde for o inverno ou verão Em qualquer estação vou te amar Louca por ti Eu sempre vou lembrar A nossa música Sente meu peito apertar Meu coração a chamar Meu coração a chamar O seu amor me deixou na solidão Volta pra mim Eu só penso em você Seja onde for o inverno ou verão Em qualquer estação vou te amar Louca por ti Eu sempre vou lembrar A nossa Eu sempre vou lembrar A nossa música Eu sempre vou lembrar Eu sempre vou lembrar A nossa música Eu sempre vou lembrar Woo!